Os cães são os melhores amigos do homem e poodles, beagles, pugs, são raças que existem em vários lugares do mundo. Porém, tem aquelas espécies de cães que foram banidas de vários países, seja pelo seu comportamento, seja pela sua alta periculosidade aos cidadãos. Hoje você verá raças de cães que são proibidas pelo mundo. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube? Hoje eu tenho um desafio pra vocês. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá! 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa nos comentários raças proibidas que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso! Bora pro vídeo! O Dog Canário, como o próprio nome diz, é uma raça oriunda das Ilhas Canárias, onde eram usados em trabalhos manuais que envolviam peso, controle de rebanho e guarda noturno. Foram muito usados em rinhas, pois possuem um corpo resistente e se são treinados para brigar, não vão fazer nada além disso. O instinto de caça é muito grande dentro dessa raça e, se não criados da maneira correta, não poupam esforços para atacar qualquer um, tanto humano quanto outro animal, para mostrar quem é que manda. E, mano, é justamente aí que mora o perigo. Essa raça geralmente não é recomendada para quem tem crianças em casa, pois não são conhecidos por serem muito pacientes, podendo responder a um tapa ou empurrão de uma criança de maneira feroz. Para você ter uma ideia, eles são proibidos como pets em alguns países, como Austrália e Nova Zelândia, sendo banidos até mesmo para uso militar. Tosa Inu, ou simplesmente Tosa, é uma raça japonesa de cães conhecidos como lutadores. Possuem um corpo robusto, podem chegar aos 70 centímetros de altura e possuem um instinto nato de imposição. Eles têm um histórico de serem super protetores, inclusive com seus donos. Ou seja, podem atacar algum membro da família se entenderem que seu tutor está aborrecido ou em perigo de alguma maneira. Por isso, não é bom nem gritar com alguém que tenha um desses em casa. Até porque nessa raça tem a quinta mordida mais forte do mundo. Então é melhor não correr o risco. É ilegal ter um desses se você morar na Turquia, Estados Unidos, Inglaterra, Hong Kong e outros 12 países. Temido por muitos, o pastor de Cáucaso já foi considerada a raça mais perigosa do mundo há algumas décadas atrás. Além de serem temperamentais, o que ajudou nessa fama foi o fato de que os russos usaram por muito tempo os cáucasos como cães de guarda dentro das prisões. Na Alemanha, esses animais gigantescos também foram usados na proteção de fronteiras, pois o seu grande porte, além de amedrontar, também é capaz de derrubar uma pessoa com facilidade, já que podem passar dos 100kg. Os animais também são extremamente resistentes ao frio e muito ágeis durante um combate. O maior problema de ter um desses como pet é que o dono precisa ser altamente capacitado em adestramento e ter muito tempo disponível para dar atenção ao seu cão. Ele não é indicado para não profissionais como eu e você. Por isso, o animal acabou sendo proibido para uso doméstico em vários países. Essa raça de pelos brancos e corpo musculoso é originária da Argentina, como o nome já sugere, e foi criada para serem instrumentos de caça, já que conseguem capturar animais enormes como javalis e pumas com facilidade, e por isso é considerada uma das melhores raças de cães de caça do mundo. Eles são ágeis e velozes, possuem um ótimo faro e pesam apenas 45kg, perfeitos para perseguir uma presa no meio da floresta ou no quintal de casa mesmo, já que algumas linhagens dessa mesma raça são usadas como cães de guarda. No passado, eles eram treinados como cães farejadores da polícia, guia para deficientes visuais, e até mesmo como auxiliar do exército devido a sua inteligência e coragem ao enfrentar um inimigo. Apesar de serem dóceis com os membros da casa, seu comportamento muda quando não reconhece alguém como próximo, sendo capaz de atacar até quem tenha mudado o penteado ou esteja usando óculos escuros. Por isso, ele é banido em 10 países, incluindo Nova Zelândia e Portugal. O fila brasileiro é o maior cachorro originário do nosso país. Eles são muito comuns no interior, pois protegem sítios e fazendas com maestria, e também põe medo só de olhar, pois são bem grandes, podendo alcançar 80 centímetros de altura. O exército brasileiro e israelense já realizaram estudos com diversas raças e concluíram que o fila made em Brasil é a melhor raça para ser usada como cão de guerra e por aqui fazem parte das forças armadas, principalmente no combate de fronteiras. O maior problema desse animal é que quando ele ataca, só para depois de todo o serviço estar concluído, se é que você me entende, sendo praticamente impossível tirar ele de cima do azarado. A raça é considerada um pouco bipolar, podendo comer um biscoito na sua mão em um instante e depois usar sua mão de lanche no outro, e por isso são proibidos em países como Reino Unido e Noruega. Diferente do seu primo francês, o Bulldog americano é um cão de caça nato, e foi usado por muito tempo como auxiliar em derrubar animais muitas vezes bem maiores que eles, como vacas, por exemplo. Eles são extremamente fiéis aos seus donos e reagem com brutalidade quando estão em uma situação de risco, e por isso eram os cães de guarda preferidos das pessoas que moravam em fazendas ou zonas afastadas. Apesar de não serem muito grandes, eles conseguem carregar objetos mais pesados que seu próprio corpo, que atinge no máximo 50 quilos. Essa raça é proibida na Dinamarca e em Singapura. Em alguns estados norte-americanos, eles são obrigados a passear com focinheira, já que alguns anos atrás o número de ataques feitos pelo Bulldog americano era muito alto. O macho tibetano é um cão raro e muito apreciado pelos ricaços da China, já que seu preço varia entre 750 e 1 milhão e meio de dólares. O macho pode chegar aos 75 centímetros de altura e pesar quase 100 quilos. Caso o dono de um macho tibetano não o eduque corretamente, esse cachorro meio leão pode se tornar perigoso por conta de seu tamanho e força. Mano, se você fecha um desse pra fora de casa e ele quiser entrar, pode ter certeza que ele vai entrar, mesmo que seja derrubando a porta. Eles geralmente são dóceis com seus donos e família. O problema é quando são postos de guarda, pois ficam extremamente agitados e enfurecidos com intrusos. Esses animais são proibidos nos Estados Unidos e em algumas cidades chinesas, sob a alegação de serem perigosos, mesmo que não estejam atacando, principalmente com crianças. Eu sei que gera muita polêmica, mas os pitbulls são considerados uma raça mortífera quando não são bem cuidados. Se alguém treinar um para ser um cão de guarda, por exemplo, ele vai fazer o serviço como nenhum outro. Originalmente, os pitbulls eram criados para realizarem rinhas de cachorro, o que é proibido nos dias de hoje, mas naquela época não tinha pra ninguém e eles saiam sempre vitoriosos. Já que possuem um corpo atlético e musculoso e uma mordida que consegue ser quase tão forte quanto a de um leão. Imagina o estrago! Por conta da fama de serem agressivos, esses cães são proibidos em vários países como Inglaterra, Noruega e Dinamarca, além de alguns lugares dos estates, como Miami, Flórida e Colorado. No Brasil, a discussão de proibição já foi muito forte, porém, eles são permitidos desde que estejam usando focinheiras e enforcadores, quando estão passeando em lugares públicos. Esses cães pelados são extremamente raros e considerados um tesouro nacional pelos mexicanos. Seu apelido é Cão Azteca, pois era adorado por esse povo nativo da região e teria sido domesticado cerca de 5.500 anos atrás. Depois que os espanhóis chegaram na região do México, esses dogs, que mais parecem aqueles gatos sem pelos, quase foram extintos e só sobreviveram por conta de seus instintos naturais. Eles ressurgiram no começo de 1900 e se tornaram símbolo do país. Esses animais são fortemente protegidos pelas leis ambientais e de tráfico de animais. Suas características, além da falta de pelo, é sua fidelidade e personalidade afetuosa e protetora. Os raros donos de um cão azteca revelam que, apesar dos seus 35 centímetros e 14 quilos, são capazes de usar muito bem os dentes afiados para proteger quem ameaçar seu dono ou algum membro da família. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manax que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho